Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui no evento do Stranger Things, eu sei que vocês vão brigar comigo, dizer que eu demorei pra gravar mas enfim, não vou mentir, estava com pereguiça mas eu quero mostrar pra vocês um chapéu que eu estou muito afim de pegar o primeiro passo é você falar com o Mike aqui, esse Mike que vai te dar as missões eu vou mostrar pra vocês agora o chapéu que eu quero pegar porque eu achei que ele tem muito cara de Halloween e esse é o único item que eu vou pegar então você vem aqui nessa lojinha de acessórios aqui e o chapéu que eu quero é este aqui se você gostou da ideia, se você gostou deste vídeo que eu vou ensinar você a pegar o chapéu muito louco aqui de Halloween já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal porque 1500 tá chegando e eu tenho certeza que você quer ser um dos ganhadores dos 1500 Soul Books vem comigo! Então gente, começa assim logo que você entra no jogo, você vai ganhar uma badge aqui do lado que já vai mostrar pra você que você ganhou este chapéu com um cabelo que é de um personagem do seriado depois disso, você vem aqui, depois de falar com o Mike você vem aqui neste cinema vai ter um cinema aqui do lado e você vai entrar num jogo super sombrio que eu não gostei porque eu não gosto de jogo de terror mas eu tive que jogar pra poder ganhar os pontos e você precisa jogar os 4 minigames que eles chamam os 4 jogos do evento pra que você possa ganhar os bônus pra que você possa ganhar moedas as moedas ficam ali em cima os produtos você pode também comprar com Robux mas eu acho mais fácil obviamente você jogar os jogos e ganhar de graça até porque mesmo se você perder você também ganha os coins então vamos lá pro primeiro jogo que é este horrível aqui do seriado bom, eu não sei ainda direito o que eu vou mostrar pra vocês mas enfim, esse aqui é o jogo e você precisa escapar obviamente você precisa saber fazer eu estou montando uma armadilha que eu não sei pra que que é mas enfim, a minha bonequinha bateu em alguma coisa eu fiz uma armadilha e ela está dizendo que o dragão está solto o Demo Dragon, não sei o que é isso enfim, deve ser um bicho bem feio esse aqui no caso que está já atrás de mim e eu com certeza vou morrer porque eu não sei fazer nada aqui não sei jogar ou seja, você não precisa saber jogar se você saber jogar é melhor, é mais interessante, mais legal mas se você já morreu igual eu não tem problema nenhum porque você ganha os coins do mesmo jeito eu vou sair daqui desse jogo porque eu não gostei e vamos continuar a fazer as outras missões se você quiser repetir você pode mas eu vou descer aqui vou mostrar pra vocês agora como que é a missão do sorvete você vem aqui nessa sorveteria e você vai ser uma espécie de um entregador de delivery então você vai pegar aqui o sorvete e vai entregar para o onde está escrito o customer você tem que ir por que eu não estou indo na direção do customer? primeiro lugar que esse jogo é muito lagado e não dá tempo de você entregar se você conseguiu entregar meus parabéns eu não consegui entregar e o mais importante não é você entregar é você recolher essas moedas que ficam no caminho você vai pegando as coquinhas ali vai pegando as moedas de todo o mapa e quanto mais moedas se eu não me engano tem 20 moedas e quanto mais moedas você pegar você vai entender que vai somar ah lá, está pedindo para eu ir lá coletar outro sorvete você pode repetir isso quantas vezes você quiser mas eu te indico a você nem tentar entregar eu apenas fiz a missão para pegar os coins acabou o tempo vou pegar os coins agora vocês viram que eu peguei 10 coins mais 17 então eu peguei 27 coins e agora eu vou seguir aquele estilingão ali esse estilingue grande e vou para o jogo que eu mais gostei o minigame que eu mais gostei aqui do evento que é esse aqui de você matar o alienígena então você clica ali primeiro no alvo aí vai aparecer esse laser vermelho depois você aperta na bolinha você só vai apertando na bolinha cuidado para você não acertar o inocente que é esse rapaz aí de jaqueta se você acerta ele você perde mil dinheiro do jogo acertando o alienígena que anda é 250 pontos e acertando o alienígena parado é 100 pontos vai somando vai dar um montante no final essa não é a quantidade de coins é apenas a quantidade de pontuação do jogo ok? mas você pode repetir quantas vezes você quiser este jogo também que na minha opinião é o mais legal então aqui você pode ver que eu ganhei uma pontuação alta no jogo porém ganhei apenas 20 coins mas como eu te disse você pode repetir quantas vezes você quiser agora a gente vai para um outro jogo que é a livraria fica no piso de cima mesmo fica em frente onde a gente estava é que eu fui trocar de roupa eu fui trocar meu avatar então aqui é o seguinte você vai jogar contra alguma pessoa aqui nessas mesinhas se não tiver ninguém se não aparecer ninguém você vai jogar contra você mesmo é isso aí no caso eu estou jogando contra mim mesma porque não tinha nenhum outro jogador na hora e eu te indico a escolher sempre esta Sheila que ela geralmente é a que mais ganha ó eu perdi tá vendo dessa vez mas eu ganhei 10 moedas então eu vou jogar de novo vou tentar jogar com outro personagem eu sempre ganhei com a Sheila mas eu vou tentar jogar com esse outro personagem aqui o mágico o mago eu vou jogar com ele e vamos ver se eu vou ganhar porque quando você ganha este jogo este torneio você vai aqui selecionando os números que você quer você vai clicando você ganha 35 coins e quando você perde você ganha 10 coins a partida pode ser rápida ou demorada vocês podem ver que agora que eu ganhei a partida ganhei 35 coins e olha lá em cima eu já tenho o dinheiro as moedas para o meu chapéu de Halloween que custa 1600 coins tá vendo ali esse lito mic quer dizer que eu tenho que voltar no mic porque eu vou ganhar mais coins com ele ó eu vou ganhar ou 100 ou 200 olha lá as vezes dá 100 as vezes dá 200 eu não sei qual o critério mas é só você voltar aqui na lojinha de acessórios e para comprar o seu item do jogo então você clica em bui itens ah lá eu vou comprar o meu chapéu com 1600 coins e ganhei a minha badge aqui do lado em Brema concedido era isso que eu ia mostrar para vocês gente o meu chapéu novo eu só vou usar no Halloween esse walkie talk essa mochila a gente não me interessou realmente porque eu já tenho bastante mochila de evento e o walkie talk eu não sei como é que fica mas era isso um beijo até o próximo vídeo tchau